Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, hoje é dia de um vídeo glórioso sobre armas de curta distância, eu coloquei juntas aqui as submetralhadoras e as escopetas do Warzone pra gente matar tudo de uma vezada só, porque quem usa submetralhadora não usa escopeta, quem usa escopeta não usa submetralhadora e vice-versa. Vocês já conhecem como é que funciona isso aqui, esse é o Tier Maker, nós temos o Tier aqui, God, Metinha, Boas, Preciso de Amor e Ruins. Ruins não, vamos colocar meme, meme eu gostei mais do último vídeo. Bom, vamos começar então pela AUG, a AUG, brother, ok, vai lá. A AUG é uma arma boa, mas é uma arma que se tivesse ali um toquinho de respeito da Infinity Ward, um toquinho ali de consideração, poderia se tornar meta e até God, tá? A conversão 5.5.6 da AUG é muito boa, o grande problema é, o pente de 60 é pesado demais e o pente de 30 não tem munição suficiente pra bater com o squad no Warzone. A AUG 5.5.6 com pente de 40 ou 45 seria perfeita, né, adicionada ali, claro, proporcionalmente o peso, etc, seria perfeita. Eu colocaria a AUG 5.5.6 com pente maior como Metinha, sem dúvida nenhuma, então é uma arma que tem potencial, mas por enquanto tá ali no boa. Fennec é uma arma boa, não tem o que dizer, ela tem o seu nicho, ela tem o seu potencial, mas ela tem também os seus lados obscuros, né? Pouca bala no pente, vomita as balas e depois tem um tempo de recarga bizonho. Uma modificação na Fenneczinha e ela fica ultra roubada, mas por enquanto tá aqui no Tier intermediário. É uma arma que, ok, você achou ali, tá numa situação de emergência, você usa, mas tirando isso você não vai querer utilizar a Fennec. ISO, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Infinity Watch, como é que vocês me lançam uma arma na Fison 5 que é absolutamente pior que todas as outras submetralhadoras em todos os aspectos. A ISO é uma MP7 piorada, mas assim, muito piorada. A ISO é bizonha. A ISO, eu não vejo um motivo pra uma pessoa usar ISO hoje em dia. Se você usa ISO, põe nos comentários aí, você é bizonho, você é bizonho. Ninguém usa ISO, ninguém usa, nem vai usar. Essa arma é uma porcaria. Parabéns, Infinity Watch, vocês superaram. Que merda de arma, desculpa. Suco do lixo. MP5 e MP7 eu não vou nem conversar, tá? É gode e gode. Eu não tenho nem discussão quanto a isso aí. A P90, cara. Meu amigo, P90, eu acho que não tem nenhuma arma que é... Caramba, velho. A submetralhadora, a P90 precisa de um pouquinho de amor, vai. A P90 tem potencial. Ela é quase uma MP7, tem o mesmo perfil de dano, porém a cadência é muito menor. E o recuo dela é meio bizarro, né? Dá pra você configurar a P90 de umas maneiras bem legais, porque ela falta ali, a empunhadura. A empunhadura dela, na verdade, é uma fita no punhal ali, no lugar de segurar anterior, né? Na parte da frente. A P90 precisa de um pouquinho de amor pra ela desempenhar bem. É uma... É uma... Eu acho que ela fica muito no... Entra aqui o boa arma, mas eu vou colocar no PDC de amor, porque eu gosto da P90. Eu gostaria de ver a P90 receber um pouquinho de carinho. A Bison, sem dúvida nenhuma, precisa de amor. Não é meme, mas precisa de amor. As submetralhadoras, na verdade, as armas, em geral, no Modern Warfare, no Warzone, a gente tá falando de Warzone aqui, elas têm características que já chamam a atenção. A Bison, elas já viram com uma característica boa de padrão. A Bison é a quantidade de munição no pente, tá? A BP do Bison, ela é estendida naturalmente, ela já vem com 64 balas no pente. Você não precisa estender mais do que isso, né? Se você vê, o pente estendido da MP7 tem no máximo 60 balas, o pente estendido da MP5 tem 45 balas. E a Bison não tem nenhuma cadência de tiro alta pra vomitar essas balas. Então é uma arma que... Ela poderia ser um pouco melhor utilizada, um pouco melhor explorada, mas no momento não levanta aquela sobrancelha, assim, que você fala... Hum, uma Bison. Cara, a Uzi, velho. Eu vou colocar a Uzi... Eu vou colocar a Uzi aqui, ó. Vou colocar a Uzi aqui. Eu vou explicar porquê. Ela é muito subestimada. O que eu vou colocar a Uzi como metinha? Metinha é a coisa que não é meta, mas se você quiser muito, você usa, entendeu? Se você quiser, você usa. A Uzi, ela tem uma característica muito única dentre todas as submetralhadoras, que é o alcance dela. A cadência de tiro não é boa, é uma das piores do jogo. O recuo dela, ela quica um pouquinho, mas dá pra controlar. Agora, a Uzi, com a munição 41AE, .41AE, que é o clipe dela de 32 munições, ela ganha um poder de parada muito legal e uma distância, um alcance absurdo pra uma submetralhadora. Eu acho que ela chega a 40 metros. O grande problema da Uzi é que você, quando coloca aquela munição, você adiciona atraso de câmara aberta numa submetralhadora. Eu não entendo porquê que Infinity Ward fez isso. Atraso de câmara aberta é uma característica das metralhadoras leves, por conta da grande fluidez, né? Nos tiros das metralhadoras leves, pra evitar uma combustão instantânea do cartucho, né? Como as metralhadoras disparam muito, elas superaquecem. Se você deixar o cartucho dentro da câmara, ela queima esse cartucho, ela estoura esse cartucho sem você puxar o gatilho. É uma anomalia das metralhadoras leves. Eles colocaram esse atraso na Uzi. Então, naturalmente, a Uzi, que é uma submetralhadora, que é uma arma pra curta distância, ela tem essa desvantagem. Você não quer ter 70ms de atraso na hora de atirar com a Uzi. É uma arma que eu já usei como secundária pra minha sniper. É uma arma de nicho. Não é uma arma pra você usar em todos os loadouts. A MP7 e a MP5 vai superar a Uzi. Mas a Uzi tem esse potencial grande. Atenção, a Uzi tem esse potencial grande. Se a Infinity Ward mexe uma coisinha ali nessa munição .41 AE, que é o pente de 32, a Uzi fica bem forte no meta. Então, coloquei ele como metinho. Se você discorda, coloque nos comentários. Striker45, velho... Caramba. Precisa de amor. Precisa de amor. A Striker45, ela tem a mesma característica da Uzi. Ela é uma submetralhadora com alcance muito bom. Chega até perto de 40 metros. É um alcance de rifle de assalto. Porém, o recuo dela é bizarro. Não é nem o recuo, não é nem a puxada de mira pra cima. É o kick da bala. Você não consegue segurar a mira. Eu não sei onde é que essas balas vão. O spread dela, o espalhamento dos tiros. Não dá pra você segurar aquilo. É muito bizarro essa Striker. Então, é uma arma que tem característica de longa distância, mas que você só consegue acertar os tiros a curta distância. Não faz o mínimo sentido. A Striker45, pra mim, é quase um meme do jogo. R-90, lamento, não tem o que fazer. Atualmente, ela é Tier God. Principalmente com a munição bafo do dragão. Tá muito forte no Warzone. As escopetas aí, tem o seu lugar. A gente viu que durante o meta na Season 5, as escopetas dominaram. Graças a Deus que acabou. Digo, opa, não sei. Mas a R-90 é uma opção muito boa pra quem gosta de trocas a curta distância. A Origin 12 passou a ser uma arma boa depois do nerf. Ela foi completamente desconsiderada pelos dozeiros, porque ela tava no mesmo patamar da R-90. A R-90 era um pouco menos utilizada. Quando a Origin 12 foi um pouco nerfada, nem foi tão nerfada assim. O pessoal todo migrou pra R-90. A Origin 12 ainda tem o seu potencial, mas a R-90 tem um pouquinho mais de potencial a curta média distância, cadência de tiro. Então, não justifica você usar a Origin 12 hoje em dia. A Origin 12 se tornou uma arma boa, em detrimento do poder de fogo da R-90. A Origin 12, em si, ainda é uma arma muito boa, muito viável. E aqui eu deixo um espaço também. Vou colocar aqui com o escudo, só pra ilustrar. A AA-12, que é a escopeta que entrou agora na Season 6, representada aqui pelo escudo. Ela não tá aqui na nossa seleção de armas. Mas a Jack-12, que foi a última arma a entrar na Season 6, ela entra como boa. Ela tem um hipfire apertadinho, ela espalha poucos tiros. Ela é uma automática maior cadência de tiro dentre todas as escopetas. Porém, o padrão de tiro dela, o perfil de dano dela, perdão, padrão de tiro, o perfil de dano dela não se compara ao perfil de dano das outras escopetas. Então, ela tem um alcance legal, tem um hipfire bom, atira muito rápido, porém não causa tanto dano. Se você tiver, assim, a super curta distância, você engole o cara. Se não, você vai ficar atirando feijãozinho, pipoquinha, e não vai conseguir usar bate. Então, tá aí os tiers de armas a curta distância, submetralhadoras e também escopetas. Eu acho que essa Uzi vai dar o que falar, mas eu já testei, já joguei bastante com a Uzi com a conversão. Se você não tiver testado ainda, teste. É bem interessante. Salvo isso aí. Acho que a gente tem uma tier list bem equilibrada. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jogacomoogro. Um beijo do Ogro, até a próxima.